É a hora do saque, vamos sacar agora o saque aqui, vou sacar esse valor todo que está aqui, 137 dólares, vamos lá, clica em saque, aí vai aparecer essas opções aqui de doação, se você quiser doar alguma coisa você pode doar, no caso aqui eu vou seguir direto, vou botar 0% e aqui vai pedir o valor que eu quero sacar, vou botar 137,87. Vou clicar aqui na setinha em enviar do lado aqui, então aqui está me mostrando que é importante que eu estou sacando esse valor, então 20% vai voltar para mim com o investimento novamente dentro do boot e o valor que eu vou sacar, que vai cair lá na minha carteira vai ser 110 dólares, entendeu? 27 dólares e 57 vai estar voltando lá para o meu saldo de investimento, vai estar sendo somado lá no meu saldo de investimento esses 27 e 57, ok? É só eu clicar aqui em confirmar, e é esse confirma. Então tá aí, tá feito, já zerou aqui já, ó, agora eu só vou aguardar cair na minha conta. Então tá aí, ó, já caiu o valor já, tá? Como vocês viram aí 8 horas depois, aí 110 dólares foi o valor que caiu na minha carteira. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir lá para a minha exchange, para me sacar, para me transformar em real e sacar para a minha conta bancária. Vou mostrar para vocês aqui, ó, dentro do boot aqui, caiu 1 e meia da madrugada, eu fiz o saque a um 5 e 20, 5 e 20 da tarde e 1 e meia da madrugada que já caiu aqui. Eu vou mostrar para vocês fazendo a transferência para lá. Eu vou vir aqui em depósito na minha Binance, vou pegar minha TRX, vou pegar meu primeiro endereço aqui da Tom, vou copiar ele aqui e vou colar lá. Agora aqui, eu vou clicar aqui na Tom, né? Vou clicar aqui em transferir aqui embaixo. Aqui já está até salvo aqui a minha carteira, né? Vou clicar aqui, mas é só clicar em transferir. Aqui em cima você tem que colar o endereço da carteira. Colou o endereço da carteira, aqui eu vou clicar no montante total e vou clicar em confirmar. Confirmar. Aqui eu vou colocar minha senha. Aqui eu confirmo. Então, aí, meu saque já foi feito, 110 dólares, né? Vou atualizar aqui, ó, saio daqui e vou abrir a minha Binance, a hora que vocês vão ver caindo lá. Então, isso aí, caiu aqui, ó, 110 dólares aqui de Tron. Tá vendo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, transferindo pra minha conta bancária, você vê que cai rápido. Aqui em TRX e SDT. Tava em ordem limitada, vou deixar em ordem mercado. Clicar aqui, vou vender tudo de uma vez. Já passei pra lá, né? Agora eu vou vir aqui e vou vender os meus 110 dólares, né? Foi que eu vendi. Vai dar 613 reais. Então, já foi feito já. Agora eu vou sacar. Clicar aqui em saque. Vou escolher aqui dinheiro. BRR aqui, real, né? A quantidade já tá marcando lá em cima. Vou clicar em continuar. A transferência via Pix. Vou colocar aqui o valor. 613.27. E vou clicar em continuar. Vou confirmar aqui embaixo. E aqui eu vou colocar o código do meu e-mail e o meu código do alt aqui embaixo. Então tá aí, já fiz o Pix, já fiz o saque já. Então, rapidinho. Vai cair com o Pix na minha conta daqui a pouquinho. E vou mostrar pra vocês. Ó, já caiu na minha Nubank aqui bem rapidinho. Acabei de receber a notificação. Vou abrir aqui pra vocês verem. O valor já tá daqui, ó. 610 reais e 67 centavos. O valor já caiu da minha conta. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Então tá aí, ó. 610 reais. Capital instituição de pagamento. Saquei da minha Nubank pra lá. Então, você vira aí dentro de 8 horas. Eu saquei lá de dentro do boot. E o Diego já tá na minha conta via Pix. É isso aí, pessoal. E aí, ó. E aí, ó.